do ensino médio no Brasil. Por isso, o PCdoB vota... O PSB, para encaminhar, Sr. Presidente, vota não a matéria, entendendo que a proposta que foi apresentada do Notório Saber pode se transformar numa porta larga para a precarização da formação profissional do ensino médio brasileiro. Nós estamos, na verdade, propondo uma gambiarra, ao invés de estar propondo uma solução estruturante que garanta a valorização dos profissionais e a formação adequada que garanta o conteúdo que os jovens do ensino médio brasileiro têm o direito. Por isso que o PSB orienta não a emenda. Vou encerrar a votação.